Eu ia fazer um outro vídeo sobre outro candidato, mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Então, nesse vídeo, eu vou falar tudo o que eu penso sobre Ricardo Gama. Principalmente, já vou me antecipar ao convite que ele fez para participar de um debate com ele, um homossexual, um ateu, heterossexual, etc. Aceito o convite, já deixar claro aqui. Mas eu quero me antecipar, inclusive, ao que eu vou falar nesse debate. Então, vamos ponto por ponto e o vídeo vai demorar o tanto que tiver que demorar. Não me importa aqui. Primeiro ponto. Eu apoiei o Ricardo Gama, primeiramente, antes de ser blogueiro, de ser candidato, como pessoa. Eu já acompanhava o trabalho do Ricardo Gama faz tempo. Quando ele sofreu o atentado, eu fiquei chocado. Fiz até um vídeo pedindo para as pessoas denunciarem. E continua até hoje, porque é algo absolutamente injusto. Eu tenho certeza que quem está me assistindo, em relação à pessoa, Ricardo Gama, sofreu o atentado, é algo brutal e injusto. A menos que você aí seja um psicopata, ou assidinha a campos, ou um desafeto, enfim. Não me importa. Estou dizendo para as pessoas normais. É errado a pessoa iniciar agressão contra o não-agressor. Sofreu o atentado, conseguiu viver, ótimo, perfeito. Então, nesse sentido, estou apoiando o Ricardo Gama até hoje. Depois disso, sofreu a censura covarde e cruel da deputada Cidinha Campos. Apoiei de novo e continuo apoiando. É injusto retirar vídeo do YouTube, tá? Até aí. Pronto, eu estou apoiando a pessoa e o blogueiro. Isso não autoriza, presta atenção, não autoriza ninguém a dizer que eu estou apoiando a candidatura do Ricardo Gama. Não autoriza ninguém a dizer que eu estou apoiando o partido que o Ricardo Gama está afiliado. Não autoriza, por absurdo, dizer que eu estou apoiando, por exemplo, Antony Garotinho, que faz parte da bancada evangélica e eu sempre critiquei a religião dos evangélicos. Quem conhece meu blog sabe muito bem disso. Então, calma. Não vão generalizar. Você ser contra o atentado, você ser contra a censura, só porque isso recai sobre uma pessoa que, por ventura, resolveu se candidatar, não significa que, por tabela, você está apoiando a candidatura. Então, começa a pensar nisso, né? Inclusive, tem muitas pessoas que assinam o meu canal e discordam de várias coisas que eu falo e nem por isso elas deixam de assistir meu canal. Então, eu vou citar os pontos aqui para ficar bem claro dos principais pontos que eu discordo do Ricardo Gama, tá? Eu, discordar, não significa você ser inimigo do sujeito. Significa que você discordou das ideias, você não levou para o lado pessoal. Então, primeiro ponto. Ricardo Gama apoia e defende a Constituição. Isso ele já me falou, né, em conversa. Ele defende a Constituição, o que está escrito na Constituição. Ótimo. Como advogado coerente, né, defende as leis, o ordenamento jurídico. Eu, pelo contrário, eu acho a Constituição um lixo. Já fiz um vídeo sobre isso, citando vários pontos, porque ela deveria ser totalmente reformada, extinta, iniciada do zero. Esse é um primeiro ponto. Ricardo Gama, por exemplo, defende a polícia, né? Defende os bombeiros, no caso, principalmente a polícia. A polícia, vocês sabem, eu critico, eu nunca defendi a polícia. Sou totalmente contra. É a força coercitiva do Estado. Aquele vídeo lá da polícia contra a marcha da corrupção, eu deixei bem clara a minha opinião. Estou colocando os vídeos aí para todo mundo entender. O Ricardo Gama defende a justiça. Bem ou mal, ele vai defender a justiça. Como advogado, ele depende do aparato estatal da justiça. Então, por exemplo, eu já critiquei, inclusive, o juiz do processo que está julgando o caso da Cidinha Campos, o processo que ela iniciou contra mim, já critiquei a ministra do STJ, né? E o Ricardo Gama, eu sei, porque ele me falou isso, ele achou que eu passei do limite, quer dizer, não deveria ter criticado, mas é outro ponto que a gente discorda. Essa é a diferença entre uma pessoa que convive bem com o Estado, né? Que apoia o Estado como a ideia do Estado, né? E uma pessoa, um anarco-capitalista como eu, que abomina a ideia de Estado. Então, você vê que a gente tem vários pontos conflitantes. Outro ponto que eu discordo do Ricardo Gama, ele é a favor do combate intenso contra traficantes. Ele é contra o tráfico de drogas. Eu, pelo contrário, já fiz vídeos dizendo que a solução para as drogas é liberar todas, descriminalizar. É apenas um comércio, é uma relação entre consumidor e o fornecedor da droga. O Estado não deveria se meter nisso. Inclusive, eu vou mais além. Eu também sou a favor da liberação do comércio de armas e munição, livremente. Isso, com certeza, principalmente em relação às drogas, o Ricardo Gama discorda. E é direito dele discordar. Agora, onde eu quero chegar? Aí você está se perguntando, pô, se você discorda dele em tantos pontos, por que você continua assinando o canal do Ricardo Gama? Porque o Ricardo Gama faz coisas que eu nunca vi ninguém fazer. Principalmente lá no Rio de Janeiro. Por exemplo, aquele vídeo lá que ele flagrou, o menino lá flagrou o Lula e o Sérgio Cabral, que ele colocou no vlog dele. Aquilo lá eu nunca vi ninguém fazer. Eu duvido que alguém fizesse se não fosse o Ricardo Gama. E aquele vídeo tem importância, apesar de não ter gerado nenhuma consequência nem para o Lula nem para o Sérgio Cabral, tem uma importância para provar a hipocrisia que eu sempre falei, principalmente em relação ao Lula. Um grandissíssimo hipócrita. E esse combate do Ricardo Gama, que seja ao PT, ao PMDB, eu apoio totalmente. Não interessa. Isso aqui pouco importa se o Ricardo Gama é filiado ao PR, se é partido de oposição ao PMDB, o que interessa é que ele está combatendo algo que deve ser combatido. Outro ponto, para quem acompanha o blog do Ricardo Gama, para quem acompanha o vlog, ele está martelando, ele é muito focado lá na questão do Rio de Janeiro, na questão da corrupção, na questão de vários pontos. tirando divergências ideológicas à parte, que eu sei filtrar muito bem, o resto, a parte de combate à corrupção, eu apoio totalmente. Então, isso que tem que ficar claro aqui. Eu apoio qualquer pessoa que vai fazer pressão contra o Estado de alguma forma ou de outra. Ainda que a pessoa defenda o Estado, não importa se ela está sendo contra, ela está fazendo pressão, então merece o apoio. Aí as pessoas vão perguntar, tá, e qual a sua opinião sobre o candidato Ricardo Gama, concorrendo pelo PR, Partido da República? Eu vou começar falando do partido. Partido eu acho um completo lixo. Partido da República é o partido do Valdemar Costa Neto, do Garotinho, do Tiririca, é um lixo o partido. Então, se você for pegar, sempre que eu falei, pelo partido, simplesmente não tem condições de você votar. Aí a pessoa vai falar, o próprio Ricardo Gama vai dizer, não tem outro partido que me aceitou, ou todos os partidos são corruptos. Todos os partidos têm problemas, sim, de fato. Agora, que é fato que essa filiação ao PR compromete a candidatura, isso é fato. Isso aí você não tem a dúvida. Inclusive porque, se o Ricardo Gama tiver votos acima do quociente eleitoral, ele ajudaria outros candidatos do partido. Então, isso é algo a se considerar, é um fato concreto. Não pode ser ignorado. O fato do Ricardo Gama ser religioso, ser teísta, isso incomoda, é claro, os ateus. É claro que incomoda. No meu caso, eu, como ateu, eu não pego como critério o fato se a pessoa é religiosa ou não. Isso aí eu coloco com uma relevância menor. Por exemplo, em 2010, em quem eu votei? Em uma evangélica, Marina Silva. Por quê? Porque entre os candidatos, era o que eu considerava melhor. E ainda considero se for pegar aqueles candidatos, Serra, Dilma, Marina e Plínio. Quem ganhou as eleições foi uma ateia, a Dilma Rousseff. Ela é uma ateia, só que é um lixo. Então, o critério da religião, ou se é ateu, ou se é agnóstico, ou se é religioso, isso aí pouco importa, na minha opinião. O que importa aqui, no caso, é a questão de como a pessoa lida com, principalmente, a liberdade econômica. E a Marina Silva estava bem assessorada pelo Janete da Fonseca, que tinha boas ideias para a economia do Brasil. Infelizmente, não ganhou. Então, paciência. Aí, alguém vai dizer que, por exemplo, a Marina Silva discorda de você em relação ao aborto. É verdade, ela discorda. Só que ela disse que isso poderia ser definido através de plebiscito. Então, ótimo. Isso mostra que ela consegue separar a religião pessoal dela do Estado, que deve ser laico. Deve ficar o mais longe possível da religião. Então, a pergunta que fica no ar. Você votaria em Ricardo Gama, no Rio de Janeiro? Eu vou te dizer não por quê. Não é porque eu não acho que Ricardo Gama daria um bom candidato no quesito honestidade e transparência. É porque já tem outro candidato, chamado Bernardo Santoro, do Partido Social Liberal, que, na verdade, é o presidente do LIBER. Ele está sendo candidato por esse partido, porque o LIBER não é um partido oficial, não conseguiu as 500 mil assinaturas. E, como todo mundo sabe, eu sou libertário. Então, eu vou privilegiar totalmente o libertário. O Ricardo Gama não é libertário. Ele segue uma outra linha. Ele estaria mais para o lado da direita conservadora religiosa. Seria mais ou menos isso. Então, eu vou dar preferência para o libertário. No entanto, não é apenas uma vaga para a Câmara Municipal. Salvo engano, são 51 cadeiras na Câmara Municipal. Então, quem eu posso apoiar, além do Bernardo Santoro? Tem alguém, por exemplo, melhor que o Ricardo Gama no Rio? Por exemplo, se você perguntasse, vamos pegar uma situação extrema, se fosse para escolher entre Ricardo Gama e Ricardo Campos, o filho da Cinha Campos, qual você escolheria? Adivinha. Eu preciso responder? É óbvio que se fosse para escolher entre os dois, eu escolheria Ricardo Gama. Agora, tendo um candidato libertário, eu votaria no candidato libertário. Lembrando que eu não voto no Rio, eu moro em São Paulo. Então, o máximo que eu posso fazer é expressar a minha ideia. E já adianto aqui, se alguém tiver alguma coisa contra o Bernardo Santoro, já deixa escrito aqui. Alguma coisa que o comprometa, já coloca aqui embaixo. É assim que tem que ser. O meu vlog é livre, não tem... Ninguém aqui censurado pode escrever e escancarar tudo. Agora, por exemplo, em relação à reclamação do Ricardo Gama, em relação a críticas, né? A negativação em seus vídeos. Isso aí, Ricardo, eu também acho que você está errado. Você tem que aceitar críticas, sim. A partir do momento que você aceitou ou decidiu se candidatar, você vira o alvo. Agora você é saco de pancada, assim como todo político é. Então vai chover críticas de todos os lados. E isso você vai ter que aguentar. Isso aí é fato. Não adianta, assim, você pedir para as pessoas pegarem leve. As pessoas vão dar porrada. Porque todo político, sem exceção, inclusive você, né? Ou candidato a político, vai merecer porrada. E tem que lidar com isso. Quem sai na chuva é para se molhar. Então eu acho que nessa parte aí, você tem que aceitar as negativações ou positivações. Você tem que aceitar comentários. Não importa se você goste ou não. Tem que aceitar tudo. Agora, quando eu digo aceitar, não significa aceitar calado. Significa que as pessoas têm o direito de se expressar e você tem o direito de rebater. E aí, segue o debate. Cada um vai avaliar se concordam ou não com você. Se as pessoas não concordam, por exemplo, pelo fato de você ser teísta. Então elas não votam em você. Se elas não concordam pelo fato de você ter falado alguma coisa que vá contra a ideologia delas. Então elas não votam em você. Por outro lado, se elas concordam, elas votam. É assim que funciona, ou que deveria funcionar o sistema. Então eu quero deixar bem claro aqui. Eu apoio todos, todos, sem exceção, que estão fazendo vídeos, seja criticando, ou seja fazendo ponderações, ou que seja, ou defendendo de um lado ou de outro. A internet é isso. E todo esse debate, toda essa polêmica que está acontecendo é bom para deixar claro como a pessoa pensa. No caso do Ricardo Gama, é uma crítica construtiva. Se você, Ricardo, for por essa linha de criticar os críticos, vai ficar complicado, porque é justamente o que aconteceu com a Cidinha Campos. Ela não aceita críticas. Eu não estou dizendo que você vai processar alguém que te criticou, mas você não pode, você tem que tomar cuidado para não cair no mesmo erro dela. Então você tem que deixar, sim, as pessoas criticarem livremente, fazerem todas as considerações. E é bom isso, essa proposta sua de abrir um debate, porque isso aí mostra transparência, mostra que você está interessado em ouvir o outro. Como eu falei, não estou fazendo campanha pelo Ricardo Gama, não sou ligado a partido nenhum, não sou afiliado a nada, nem conheço o Ricardo Gama pessoalmente, mas estou deixando claro aqui, ele como candidato vai ser criticado intensamente. Ninguém está imune a críticas, nem eu, nem o Ricardo Gama, nem o Yuri, nem o Clarion, nem o... Enfim, quem for que tenha feito vídeo sobre o caso. Todo mundo pode receber críticas e todo mundo tem o direito de criticar e se expressar como quiser. Então é isso, só para finalizar, eu aceito participar desse debate que o Ricardo Gama propôs, eu até sugeri para ele fazer um hangout, e aí a gente pode discutir todas essas questões aí e dizer que eu continuo martelando. Liberdade de expressão irrestrita para todos, independentemente de como a pessoa pense. E aí